Baryons e mesons. Você certamente conhece alguma partícula que é classificada como um desses dois grupos, mas sabe o que esses termos significam e qual a importância deles na ciência? Vem embarcar no mundo das partículas para entender mais. Sabemos que o átomo é formado por um núcleo, que contém prótons e nêutrons, envolto por uma nuvem de elétrons. As partículas do núcleo, que podemos chamar de núcleons, são formadas por quarks. O próton possui dois quarks up e um quark down. O nêutron um quark up e dois quarks down. Além disso, existem as antipartículas. Os antiquarks, antiprótons, antielétrons, que chamamos de pósitons, e aí por diante. Essas antipartículas são versões de suas partículas, mas que diferem em sua carga elétrica. Caso tenha interesse em entender mais sobre a antimatéria, acesse nosso vídeo sobre o assunto. Precisamos ainda saber que existe uma interação muito importante na formação do núcleo atômico, que é a interação forte. Ela é uma das quatro forças fundamentais da natureza, que são gravitacional, eletromagnética, a força forte e a força fraca. A interação forte, que é uma interação entre quarks, mediadas pelo que chamamos de gluons, é responsável por manter o núcleo de um átomo coeso, já que os prótons que são positivos deveriam se repelir pela interação eletromagnética. E nesses conceitos, podemos explicar agora sobre os baryons e mesons, que são tipos de radrons, ou seja, são partículas subatômicas formadas de dois ou mais quarks ligados pela interação forte. No caso dos baryons, eles são compostos por três quarks. Já os mesons são compostos por um quark e um antiquark. Talvez agora você esteja reconhecendo, os baryons mais famosos são os prótons e nêutrons. Existem ainda vários outros, como os baryons lambda, sigma, ômega, etc. Mas é importante saber que qualquer estrutura formada por três quarks são baryons, e que os prótons e nêutrons são classificados dessa forma. Já sobre os mesons, temos partículas não tão famosas assim, como os pions, cáons, eta e vários outros. Um físico brasileiro chamado César Lattes, que talvez você reconheça se já tiver ouvido falar do currículo Lattes, chamado assim em sua homenagem, teve uma participação de sua importância na história das partículas com sua contribuição na descoberta do meson pi, o pion, em 1947. A importância dessa descoberta foi tamanha porque até então o conhecimento acerca de partículas elementares era bem limitado. Por conta desse grande salto, o chefe do grupo no qual Lattes participava, Cecil Powell, recebeu um Nobel em 1950, pelo desenvolvimento do método responsável pelas descobertas envolvendo mesons, o chamado Método Fotográfico para Estudos de Processos Nucleares. Na imagem você pode ver uma foto do evento da descoberta do pi. O meson pi foi descoberto por um fenômeno chamado de raios cosmos, que são partículas com energia extremamente elevada que vêm de fora da Terra, e colidem com núcleos de átomos na atmosfera, dando origem a outras partículas, menos energéticas, nos chamados raios cósmicos secundários, que formam o chuveiro de partículas. O meson pi foi observado por César Lattes primeiramente no pico do Midian na França, e depois no pico Chakaltaya, que fica na Bolívia, na cumprilheira dos Andes. Traçando uma linha cronológica de algumas das descobertas importantes acerca de mesons barrios, temos a descoberta do núcleo em 1911 por Rutherford, a descoberta dos raios cósmicos em 1912 por Victor Francis, a do próton também por Rutherford em 1919, o primeiro acelerador de partículas construído em 1930, a descoberta do neutro em 1932 e o meson pi em 1947. Após estes marcos, vários outros raios foram sendo descobertos, tanto pela detecção de raios cósmicos quanto em aceleradores de partículas. Antes mesmo de sabermos do que eles eram feitos, os especialistas já conseguiam organizá-los com base nas suas características, tendo assim uma espécie de tabela periódica para os barrios e mesons. Temos, por exemplo, o esquema de octeto, que levou ao desenvolvimento do modelo de quarks. A figura mostra o octeto dos mesons à esquerda e dos barrios à direita. Com tudo isso, podemos ver que os barrios e mesons possuem um papel fundamental na formação da matéria e são alvos de pesquisa até hoje na área de física de partículas. A pena. A pena. A CIDADE NO BRASIL